Você sabia que segundo pesquisas, em 2020, 82% de todo o tráfego da internet vai ser gerado por vídeos? E que 86% de usuários da internet brasileiros já assistem vídeos online? E agora segura essa, você sabia que em até 2020 o consumo de vídeos online pode ultrapassar o da TV tradicional? E você sabe quem fez essa previsão mais que ousada? Ninguém menos que o diretor-geral do YouTube no Brasil. Depois de tudo isso, você que é iniciante ou que tem medo de gravar vídeos, vai sair daqui direto para a sua primeira gravação. Eu sou a Elisabeth Lopes do blog suarendaemcasa.com.br e roda a vinheta. Oi, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre roteiros para vídeos. Então vamos logo para o que interessa. Tudo que a gente faz na vida tem um começo, um meio e um fim, certo? Certo. Então com seus vídeos não podia ser diferente. Então vamos lá falar um pouquinho como que a gente pode fazer um roteiro para um vídeo ficar muito legal. Então vamos lá. Começando do começo. Lá no comecinho do seu vídeo você faz uma rápida apresentação. Rápida mesmo, tá gente? Como eu mesma fiz e depois você fala sobre o que vai ser o seu vídeo. Eu fiz assim. Eu sou a Elisabeth Lopes do blog suarendaemcasa.com.br e nesse vídeo a gente vai falar sobre roteiros para vídeos. É basicamente isso. Porque assim a pessoa que está te assistindo já sabe o que você vai entregar. E se for um assunto interessante para ela, com certeza ela vai ficar no seu vídeo para assistir até o final e ver o que você tem para entregar. Logo de cara você fala ou faz alguma coisa assim impactante que vai chamar a atenção da sua audiência. Como eu fiz lá no comecinho com o vídeo do pulo do gato que não deixa de ser um pulo do gato esse vídeo, né gente? Ou com uma informação importante que eu passei sobre estatísticas de vídeo. Isso vai chamar a atenção da sua audiência logo que ele clicar no seu vídeo. Porque aí a pessoa vai clicar no meu vídeo vai ler o título lá, roteiros para vídeo. Logo de cara ele vai ver um pulo do gato. Ele vai falar, essa daí é doida. O que esse gato tem a ver com roteiro? Eu vou ficar para assistir. E é esse o pulo do gato. Eu vou contar para vocês rapidinho como foi a minha experiência quando eu soube que eu tinha que gravar vídeos. Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital o que eu soube? Para eu me posicionar como autoridade na internet eu teria que gravar vídeos. Pensei, meu Deus, e agora? Como assim gravar vídeos? Não sou atriz, nunca fiz isso, enfim. Então eu não sabia o que falar, não sabia como começar o que falar, para quem falar. Então você imagina como ficaram os meus primeiros vídeos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. Daquele jeito. Mas depois a gente vai melhorando. Agora que eu já tenho mais de 20 vídeos gravados estou começando a ter inscritos no meu canal eu já sei como criar o roteiro para esses vídeos e eu já fico mais à vontade para gravar. E é isso que eu vou te ensinar hoje para você gravar vídeos super legais e interessantes para a sua audiência. Quando você conta uma história no seu vídeo uma história real, como essa curtinha que eu acabei de te falar sobre a minha experiência com vídeos isso faz com que você se posicione como uma pessoa que sabe do que você está falando e isso gera credibilidade e as pessoas vão começar a te acompanhar te seguir no teu canal porque elas vão ver que você está passando uma coisa que você realmente sabe e que pode ser útil para elas. E isso é uma dica super importante para o seu roteiro de vídeo. Bom, nós já falamos sobre o início então agora vamos falar do conteúdo para os seus vídeos. Respostas para suas perguntas e soluções para os seus problemas. É isso que as pessoas procuram quando entram na internet. Por isso, antes de sair falando qualquer coisa no seu vídeo se pergunte se aquilo que você vai falar vai resolver o problema de alguém ou se vai ser a solução para um problema ou uma resposta para uma dúvida que muitas pessoas tenham. Isso vai fazer com que as pessoas assistam o seu vídeo e te acompanhem porque elas sabem que quando elas entrarem no seu canal elas vão encontrar exatamente o que elas estão procurando. Resolução para os problemas. Agora vamos para o fechamento o final do seu vídeo. No final do seu vídeo você reforça o conteúdo dele. Por exemplo, no vídeo de hoje você ficou sabendo que os vídeos estarão muito em alta nos próximos anos e que você tem que entregar soluções para os problemas da sua audiência. Depois disso você vai fazer uma chamada para a ação que vai ser ou você pedir para a pessoa se inscrever no seu canal compartilhar o vídeo com alguém baixar um ebook que você deixou ali disponível entrar para a sua lista de whatsapp alguma coisa assim enfim alguma ação que você quer que ela faça depois que você entregou o conteúdo do vídeo. Só fique atento para não pedir muita coisa para a pessoa fazer ao mesmo tempo né gente senão ela fica confusa e acaba não fazendo nada. No máximo aí umas duas ações já está de bom tamanho. Ela vai fazer o que você pediu sabe por quê? Porque é uma forma de retribuir ou seja você passou um conteúdo que ajudou ela de alguma forma. então ela vai querer retribuir esse favor que você fez para ela. Esse é o gatilho mental da reciprocidade. Você ajudou e ela quer te retribuir de alguma maneira. Entendeu? E se você acha que eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo aqui eu já te peço que se inscreva aqui no canal dá aquele joinha para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!